Olá pessoal bem-vindo ao meu canal do YouTube você que tá inscrito no meu canal hoje nós vamos compartilhar esse vídeo tá bom primeiramente quero agradecer a cada um que tá inscrito e vamos lá olha essa placa aqui olha só o estado dela que ela se encontra toda empoeirada é qual é o método de você se lavar de tirar essa oxidação dela pessoal primeiramente eu poderia passar um pincel né e limpar ela correntinha em tudo mas eu vou fazer uma coisa diferente tá bom nós vamos limpar ela com detergente neutro eu vou esfregar essa placa eu só vou mostrar a lavada porque eu tô gravando o vídeo e não vai ter como eu prosseguir né chegar lá lavar tudo mas eu vou mostrar detalhadamente essa placa vou jogar no sol e depois por volta de mais ou menos de quatro cinco horas a gente vai tá ligando ela tá bom de seis sete horas não tá ligando essa placa tá bom vamos lá vamos ao vídeo e como vocês estão vendo vou jogar um pouquinho de detergente bom eu vou tirar esse esse cooler aí porque não posso colocar ele assim só vou usar essa escovinha aqui e vou esfregar tá bom então vamos lá só como vocês estão vendo já esfreguei agora eu vou dar uma lavada nela e vamos tirar e aí 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 eu vou colocar o sol aqui pessoal ó e aí e aí a aqui aí ó e aí o salzinho Nós vamos descer um pouco Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tá aqui uma escova e um detergente da IP Neutra Bom, depois nós vamos continuar a segunda parte do vídeo Pra nós estar ligando essa plaga e ver se vai funcionar perfeitamente Obrigado a todos e até a próxima